Olá pessoal, eu sou o professor Carlos Patrocínio e vamos finalizar com a questão 6, atividade 1 de matemática do 8º ano. Aqui ele pede para completar o diagrama abaixo com as letras dos conjuntos dos números N, que é o conjunto de números naturais, Z, conjunto de números inteiros e Q, conjunto de números racionais, de maneira adequada, depois registre os números a seguir nos locais corretos do diagrama. O conjunto de números naturais é subconjunto, ele é o menor dos conjuntos e são os números zeros, 1, 2, 3, 4 são os números positivos, acrescido do zero ele fica aqui mais ao centro. O conjunto de números inteiros são os naturais, compõem os naturais como seu subconjunto e ele acrescenta os números negativos, então ele é o zero, 1, 2, 3, 4, 5, todos os positivos e mais os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e segue adiante infinitamente. O conjunto de números racionais são aqueles que tem como subconjunto o conjunto de números inteiros, os negativos, os zeros positivos, os naturais e também acrescentam as frações, todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Portanto, nós podemos escrever esse número menos 7 aqui no conjunto de números inteiros, menos 7 estaria aqui. O 12 já seria um número positivo, ele é tanto inteiro, mas ele é mais representativo em números naturais. A fração 9, 11 avos é, como ele está na forma de fração, o número racional, o número racional, ele ficaria mais aqui fora. O número 53 é representativo dos números naturais, o número positivo, né? O zero também, ele não é nem positivo e negativo, mas ele é um número natural. O menos 124 seria um número negativo, né? Então, seria um número inteiro, o 3 inteiros, 3 inteiros e 8 nonos, né? Uma fração mista aqui, mas está em forma de fração, ele é o conjunto de números racionais. Então, 3 inteiros e 8 nonos, conjunto das frações, conjunto de números racionais. E a dízima periódica, ela pode, a gente sabe que a gente pode construir, pode transformar isso em forma de fração, né? E, portanto, ele é um número racional, o número racional. Nós temos também a representação dos racionais, as dízimas periódicas, colocar ele aqui, né? Essa dízima aqui é uma representação bastante interessante, essa representação aqui, onde o 51 é o número que se repete, né? E é representado por esta barrazinha. E ele é do conjunto de números racionais, conjunto de número Q. E, por último, nós temos aqui um número negativo, né? Nós temos um número negativo, um número decimal negativo. Ele está no conjunto Z, conjunto de números inteiros, né? Então, vamos finalizar aqui o menos 0,69, conjunto de números inteiros. Então, o nosso diagrama fica representado assim, conjunto de números naturais, que é subconjunto dos inteiros. Naturais, todos os positivos, incluindo o 0, né? Os inteiros, os positivos, 0 e mais os negativos. E conjunto de números racionais são todos aqueles que a gente pode colocar na forma de fração, inclusive as dízimas periódicas, conjunto de números racionais. É isso aí, finalizamos a atividade 1 de matemática do oitavo ano. Então, até a próxima. Eu sou o professor Carlos Patrocínio. Até mais.